Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Fala, galera do Brijamania, que estamos aqui com a cerveja Cidade Imperial, Hells. 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 Ela é uma cerveja estilo alemã, uma puro malte com 5,2 de T.O. alcoólico. É, a galera tem pedido bastante essa cerveja, segundo vídeo do ano, a gente achou por bem pegar a cerveja e começar a gravar os pedidos aos poucos, e sem mais delongas, a gente já bebeu a Cerveja Imperial, a Cidade Imperial, o estilo é um pouco, pouco consumido, digamos assim, por mim, é um estilo que eu gosto, eu gosto do estilo, me encante. É, 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 então é isso, pessoal, vamos abrir essa belezura aqui, temperatura ideal dela é de 2 a 7 graus. Olha, totalmente límpida, boa formação de espuma, é, límpida. Marcelo Regis, consigo te ver aqui, ó. Não. Marcelo Regis, eu consigo te ver aqui. Então é isso aí, pessoal, vamos brindar e vamos beber. Saúde, pai, saúde. Quem vai começar a falar aí? Posso começar? Um dos meus estímulos preferidos. É, de cara não tá na temperatura ideal, né? É. É, a gente tá num calor do caramba aqui no Rio de Janeiro, tá até com o ventilador ligado, pra ver se reminiza um pouco aqui o calor do nosso estúdio. O forno tá ligado. É, o forno tá ligado. Então, a cerveja já deu uma esquentada boa aí. Mas, cara, continua o gosto. Então, no meu caso, Renato falou que não custa, mas no meu caso, um dos estilos preferidos, eu gosto das cervejas mais maltadas. É uma cerveja, é, muito, no sul da, no sul da Alemanha, esse estilo é mais, ela é bem, bem comum de, do consumidor lá. Mais presente. É, não, não vem a palavra. É um, é um dos estilos mais consumidos no sul da Alemanha. É, e ela tem esse, o amargor dele é só pra dar um equilibriozinho, você pode perceber que o mais presente dele é o malte, né? É, o malte é mais, você percebe o biscoitão lá, assim, como... É, é verdade. Mas, Renato também tem um pouquinho de amargor, não é uma pilsen, é uma cerveja muito mais, dá a sua nota. Então, dentro disso, minha nota pra ela é 9,5. Isso. Uma boa cerveja. Cerveja que custou 3,99, uma lata de 4,73 ml. É, eu gosto muito de falar sobre custo-benefício. Pra mim, o custo-benefício dela é muito bom. É, consigo beber a cerveja tranquilamente aí, no verãozão. Não é uma cerveja pesada. É, desce bem. O amargor dela é presente, mas bem pouco e passa rápido. É, o malte não tem o do sor que eu esperava. Eu acho que ela é bem equilibrada no amargor e do sor. Ela passa bem... Né? Bem equilibrada. Cara, tá dentro do estilo. Gostei. A formação de espuma dela foi média... Pra média baixa. E a persistência dela é baixa. Mas ainda tem alguma coisa aqui. Tem algumas cervejas que ficam zero. É. Eu achei que tá bem, bem equilibradinha. Bem feita. Parabéns aí, a Cidade Imperial. Minha nota é 9,5. E eu achei uma cerveja equilibrada. É... Não, um estilo que eu não curto. É um estilo que eu pouco bebo. É... Mas encontrei o equilíbrio na cerveja. Isso é importante. Prezendo essa forte do malte. Pouco amargor. E... Possui antioxidantes. É, isso é importante frisar. É importante. Então, minha nota aí é uma 8,5. É, isso é importante frisar. Então, pessoal... O benefício também pesou a subir um pouquinho. É. Então, é isso aí. Continuem seguindo a gente no nosso Instagram lá. Segue a gente, comenta, dá a sua... Sua sugestão de cerveja. Pergunta pra gente. Algo sobre cerveja que a gente vai tentar te ajudar. É... Siga a gente também. Se inscreva aqui no nosso YouTube. Aciona o sininho pra receber a notificação. E se for dirigir. Não beba. E se for beber. Chama a gente. Prous. 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 Prous.